E aí gente, tudo bem com vocês? Olha, é o seguinte, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um trechinho de como eu faço esses vídeos aí, fazendo segunda voz para os artistas à distância. Eu escolhi aqui um vídeo com o Paraná, aquele vídeo que já tem aí nas redes sociais, mas eu fiz ele de novo para poder mostrar como funciona certinho. Primeira voz, segunda voz e depois as duas juntas, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo que eu vou soltar para vocês aqui, vai ser somente o Paraná fazendo a primeira voz. Combinado? Veja aí! É sempre assim, a gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo como eu joguei. Mas a pessoa traz cartaz da manga, leva e ganha o jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros, vou viver assim, vou assumir uma outra postura, vou me vermelhar, vou pensar mais em mim. Bom, vocês viram aí, né? Somente a primeira voz. Agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, somente a segunda voz, sem a primeira. Soa estranha, meio esquisito mesmo. Vocês que não estão acostumados a ouvir somente a segunda voz e sem a primeira, vai achar meio estranho. Mas dá uma olhadinha para você ver como é que vai ficar. A gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo como eu joguei. Mas a pessoa traz cartaz da manga, o é que foi ganho o jogo que não mereceu. Vou nivelar meu pensamento aos outros, vou viver assim. Vou assumir uma outra postura, vou viver melhor. Vou pensar mais em mim. Fica meio estranho somente a segunda voz sem a primeira. Mas agora, que é o detalhe, agora que é aquela mágica, né? A junção da primeira com a segunda, que dá aquele resultado bonito, harmonioso, né? Dá uma olhadinha agora, primeira e segunda voz do etando. É sempre assim, a gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo como eu joguei. Mas a pessoa traz cartaz da manga, leva e ganha o jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros, vou viver assim. Vou assumir uma outra postura, vou me ver melhor, vou pensar mais em mim. E aí, gente? Gostaram? Achou bacana? Então, essa aí foi a dica de hoje. Na verdade, nem é tanto uma dica. É só pra mostrar pra vocês como que é a primeira e a segunda voz, né? Separada e depois juntando. Então, gostaram? Deixem aqui seu comentário, sua sugestão. Dá um curtir, compartilhe com seus amigos aí. E até o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado! Obrigado!